JC continua com o futebol. Pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão, nove jogos já foram disputados. O último, na noite de ontem, com a vitória da Ponte Preta sobre o Fortaleza por 2 a 0. A situação do Boa Esporte continua gravíssima, como destaca o comentarista Hernani Vitor, convidado de hoje para a análise do Boa na competição. Em relação ao Boa, a gente fica com uma expectativa muito grande, como torcedor, como imprensa aqui na cidade de Varginha, para que a equipe consiga se acertar, porque vem de maus resultados, não está conseguindo pôr em prática dentro de campo aquilo que o professor Ney da Mata procura fazer nas suas equipes. Já tem exemplos de que ele já passou pela cidade de Varginha, pela equipe do Boa na Série C, fez um excelente trabalho, conseguiu ter êxito, foi campeão até em cima do Guarani, naqueles dois jogos, principalmente, que deu muita polêmica, muita confusão. Mas o que está confuso agora é o esquema tático que o professor está tentando implantar dentro da equipe do Boa e não está conseguindo. Às vezes tem uns questionamentos dos torcedores em relação à quantidade de volante que se usa na equipe, mas o futebol moderno hoje em dia é isso, procura primeiro cuidar do sistema defensivo para tentar achar uma bola e tentar ganhar os jogos e fazer o maior número de pontos possível. Então a expectativa é que agora contra o CRB o Boa consiga pôr em prática o que até agora não aconteceu, porque depois tem outra pedreira, que é a Ponte Preta, aqui em Varginha também, são dois jogos na sequência aqui, e está apertado porque a diferença de seis pontos, por exemplo, do último para o décimo terceiro, para o décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto na competição. Então precisa tentar ajustar a condição da equipe para poder começar a pontuar e sair dessa zona que é um desconforto para a equipe da cidade, onde tem uma estrutura fantástica, tem plenas condições de trabalhar, de exercer um grande futebol, mas o futebol tem disso, por mais que você faça as coisas certas nos bastidores, por mais que trabalhe, faz tudo certinho, a possibilidade de dar errado é muito grande, porque se trata de futebol, não é uma ciência exata, é jogo. Assim como você se prepara, o adversário também se prepara e quer ganhar os jogos para pontuar, para poder estar em uma condição melhor possível dentro da competição. Então a gente fica na expectativa, espero que o Ney da Mata consiga acertar o quanto antes, para a gente poder voltar a ter novamente o Melão, o maior número de pessoas possível, dando um apoio, porque para a cidade é interessante e é bom que você tenha uma equipe a nível de Série B, naquela expectativa de uma Série A, para que consiga vir grandes jogos aqui para a nossa cidade.